Já tá bem atingida! Volume! Ah, tem que ser assim. Depois, agora, não sei se vai fazer como. Porque normalmente, quando o casal se casa, no casamento, depois, o pai desaparece. Carne de porco não é transparente. Deus também quer assistir. Já vai já, é? Prontos! E o casal, quando o casal já, né? Depois de ter a lua de mãe, não é? Agora a mana já limpa cotão. A poupa a lua de mãe, hein? Depois a filha ali, ela tá grávida. Ah, é exato. Mas tem que sentir que... Porque mesmo assim, você tem que sentir o sentimento da sentir-se que... que casar é com uma cama que funciona. Tá errado! que casar é com uma cama. Não, 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 não. O filho já tá casado. Aí, ele já tá arrebentado. Não, não, não gradida. Primeiro ele molha, limpou a conta, agora, já. Agora, mano, tô mentindo? Aí, aí, se cair, ele mete, mete nada. É tipo um motinho grande, um barco. Aquele motinho é um barco, já. Amor tentou, tentou nada, tentou nada. Agora tem um dia... Mana... Mana... Hum... Tatuá também. Ah... Ah, senhora, senhora. É família do homem ou da alma? Da alma! Da alma! Não, nossa irmã tá de trombinho! Tá de trombinho, tá de trombinho! Tudo... Tudo aquilo que tem, não tá pagado! Mas, te pediram o cabrito, não. Ah, a carta também, eu também pedi parabólica, propina. Mas, tô causando... Tô causando... Ave Maria, ou quê? Terreno... E, e... E aquele motinho já grande é um barco. Agora... Aquilo tá com ela... Doze anos. Nesse estado de doze anos, nunca me engravidou. Agora tem um dia, ele tá chegando em casa, pra encontrar, aquela outro homem... Que tá fazendo... Aquela... Aquela... Na mulher dela... Na mulher dela... Que é? Olha ele, é por isso... É o medo das crianças que convém com as minhas crianças. Não entendeste nada... Não tá mesmo assim... Os irmãos inteligentes já entenderam... Já riam... Você vai rir só amanhã... Tô mentindo! E agora é assim... Eu tive... Eu tive... Fui... Fui à... Fui à igreja... Uma igreja brasileira... Não vou citar o nome... Há várias, não. E pude ver que... O pastore... Fui... Não vou citar o nome... Há várias, não. Sempre... Antes da oferta... Faz a ameaça... Há... Calma... Eu vou explicar... Se eu tiver errado... Depois cada um... Tira a sua ilação... E há... Você foi o pastor... Já... O senhor... Tem contribuído muito... Pra tua vida melhorar... E você tem que contribuir... Se você não contribui... O senhor vai te virar as coisas... Pra você ficar até medo... O pastor... Ele falou... Tô mentindo! Tô mentindo! O pastor... Já sabe... Quais são os que tem dinheiro... Quais são os que estão na... Na miséria... Os sobreros... Já fazem aquele trabalho todo... Ei... Agora mano de vermelho... Tem dinheiro... Esse pai tá fudido... E ó... Aqui o pastor é assim... Ele já sabe que aí... Tem dinheiro... Tá mal... Tem dinheiro... Tá aí? Então... Você vê... Onde tem dinheiro... Porque ele faz... Ele faz uma lavagem cerebral... Antes... Da oferta... Né? Onde... Onde tem dinheiro... Ele faz assim... Só... Tem que dar dinheiro... Onde não tem... Faz assim... Com pena aí pai... Você vê... Irmão... Aí tem dinheiro... Deus... Tem te ajudado o mundo... A prosperar... Você tem que contribuir... A vida... Vai melhorar... Tô mentindo? Não... Naquela já... Não passa já aquele sexto... Que manda lá... Que é as ofertas... Né? Aquele sexto que passa... Né? Aí com o sexto... Aí com o... Aí com o... Aí com o meu filho... Aí com o meu filho... Aí com o meu filho... Eu já olhava... Pego já... 200... Quase é que eu meto... O pastor... Pro bocão... O bocão do pastor... Ele controla... Quase é que eu meto... 200 aí... Ei... Contigo... Eu disse... Sim pastor... Tu tá dando... 200... Pó... Tu tá dando... 200 contigo... Eu disse... Sim pastor... Contigo... Eu tô vendo... Você fazendo show... Por amor inteira... Tu tá dando... 200... Eu disse... Pastor... Dinheiro... Que se pegar... Só te olhar... Não sei... Mas de que... Depois... É no monte... Caixa... Aí ele... Pó irmão contigo... Você fala... Pá... Irmã Sofia... Entrega o TPA... Ué...